. 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 Muito dá para o gigante com ele, muito dá para o grande, Carlos vamos lá? Vai pegar, vai pegar o dragão, não pira as contas, fica na mão do Titã, ainda vai ter a chegada no meio de todo mundo de save, Raus, ultimate colocada lá atrás, tenta a eliminação do Titã, não consegue, atormento colocado para cima do Aegis, o Portaros Reines é colocado, o time da Red vai tentando recuar, o Gigo chega, garante uma boa ultimate, o Pinstor é utilizado, o Titã sem vida, Focou para cima dele, eliminação em cima do Gigo, eliminação em cima do Titã, a Red vai correr por sua vida embaixo da torre, a Kabum sai sem o dragão, mas sai com os abates em mão. Está certo, cálma, cálma, cálma. Pra mim é o melhor hora, é boa. Estou de olho, estou de olho. É bom pick aí. Morreu, e eu estou. Boa. Ah, c." Boa, tudo aqui, enche o saco, o jogador, basta entrar aqui. Sem instância ainda, ó. Sim, desì, sim, desì. Mata, sai, mata, sai! Fora de mais ainda, porra! Olha a Zed, olha a Zed. Faz o de aqui, o Gigo está aqui, tá? Tá, tá, tá. Hooking 2. Fico nele, fico nele. Fico nele, fico nele, fico nele, fico. Mata, mata a outra. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá louco, você tá louco, moleque! Sai, 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 sai. Ai, vocês querem 50 e 50, querem que eu puxe o gatilho quando vê alguém? Calma, calma, puxa o gatilho quando vê alguém. Não, não, quando eles engajarem, Joujou, você para. Eles que vão ter que engajar. Calma, calma. Ult do Rumble. Não vou aqui. Olha o Viego, Viego, Viego! Tá forte, calma. Slow, slow. Ele não pegou, ele não pegou. Pra trás, me deixa jogar, Geekko, não sei o Magna. Posso ir. Vai cair no torre de um lado, mas o time da Red can engage. Olha o Viego lá na frente. O cultural descende. Pedregulha arremessado. Grave vira para cima do Barangue junto com o Titã. O Titã pega fogo. O Aedes vai saindo sem vida. E o time da Kabum. Os ninjas fazem a jogada para poder encerrar com tudo. A torre vai caindo. Carga de profundidade lá atrás. Achou o Barangue. O Joujou no meio de quatro. Achou um abate. Ele vai tentando comprar o tempo que pode. Essa torre vai descendo. E o time da Kabum. Os ninjas vêm para abrir essa série. E tá lá. É Ruby quebrado. É Nexus no chão. E sai da frente a equipe da Kabum. Um a zero nessa grande série. Música Mano. Calma velho. É só respira agora. Vamos sentar no jogo que nem nós fazia. Desse no mesmo level. Legal. Respira. Vai sentar sim. O jogo foi com suas calças. Respira aí Joujou. Fecha o olho aí. Respira. Respira. Tanta vez. Devagar. Cabum. Um a zero. Pra cima da Red. Kennedy Escalunga. E vamos ver. Vai ter a brincadeira do time da Red. Olha a Red que tá com uma composição diferente. Mas olha a Kabum. Veio cinco. Jojou viu o Bund andando. Ele falou. É rapaziada. Eu vou embora. Não veio. Acho que a gente vai ter que vai sair. O Victor tá pegando na frente. Ok. Mas eles vão pro barão. Não. Mas a gente sobe. Vamos subir. Ó aqui guys. Ó ó ó. Escalentando. Eu saio. Eu saio. Eu saio. Vai saindo. Vai saindo. Eles gastaram muito cooldown. Eu to flanco. Deixa o Shroud dela passar. Ó eu to flanco. Consegui ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir agora. Ó. Mata a Kali. A Kali tá nas zones. Eu to meio morto aqui também. Dá um reset pro Titã. Eu to no vida. Em vida. O Titã não conseguiu reset. Mas lá atrás vai ter enraizamento pra cima do Betão. Ele tem ultimate colocada contra dois. Ele vai tentando segurar no Manamano contra o Whis. Pra buscar a eliminação. Aqui atrás é o Raus quem vai tentando fazer estrago. Joga no kiteback o Titã. Joga no kiteback o Jojô. Mas é o Jimmy da Kabu quem vem buscando eliminações. São dois abates na mão do Raus. E a Kabu vai fazendo a boa. E os ninjas vêm pra poder fechar essa partida. Pra levar a segunda vitória nessa série melhor de cinco. É pra acabar a V7. A equipe da Red ainda vai voltar. O Jojô tá vivo. Mas não vai dar tempo. Vai bater no Nexus. O time da Kabu. O Jojô só compra o tempo que dá. Vai caindo e tá lá. É Nube quebrado. É Nexus no chão. E é vitória dos ninjas. A gente ouviu a comunicação dos técnicos. O Kabu vai procurar encontrar aonde o Aegis vai fazer esse primeiro P.F. E essa primeira movimentação. Que a Red dali no covil do Aralto pra poder fazer a boa. Já teve aquele equalizador colocado. Na selva complica Betão. Vai mais a frente. Colocou dois na parede lá atrás. O Avenger pra poder gastar a eliminação. Só que é o Parangue quem tira o Aegis de jogo. O Betão vai sendo obrigado a recuar também. Vem Cataclisma. Faça o Super Mega Missile. Mas o Betão cai. E o Avenger é o próximo da fila. Double kill na mão do Khaos. O Jojô ainda tem o de-grade debaixo da torre. Pra poder cobrar uma eliminação na mão do Titã. Só que sai com vida. O de save. A gente vai pra fight. Ó eu sou flanco. Ult em 10. O Rumble quer me expulsar. Tô de boa. Ult do Rumble. Eu tô Mega. Eu tô Mega. Ó o Java. Morri guys. Ó. Rise, 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 Rise. Leona, Leona. Peguei reset. Peguei reset. Vai ter Rise. O Rise morreu. Sem Flash Rumble. Rumble. Ó o combo desse cara. Eu tenho Flash, tenho Flash. Ok. Eu tenho soporte ainda. Eu tenho soporte ainda. Mata o Jarvan, mata o Jarvan. Boa. Vai matar o Rumble? Tá, o Titã resetou. Ele tá sem Flash. Morreu, morreu. Bora! Faz o Drake, faz o Drake. Faz o Drake, faz o Drake. Faz o Drake, faz o Drake. Bora, 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 bora. Eu quero entrar. Eu quero entrar. Eu quero entrar. O Nard tá longe, tá? Lá atrás. Errou ult já. Tô muito longe. Olha o Rumble. Eu tenho ult nele. Eu tenho ult nele. Mata a Leona. Mata a Leona. Eu vou morrer aqui, guys. Vai Java, vai Java, vai Java, guys. Dá um reset pro Titã. Mata o Jarvan, mata o Leona, mata o Leona. Vocês ganham, vocês ganham. A gente ganha, vamos, 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 vamos. Para, p***. Calma, calma. Vai, 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 vai. Vamos nele, vamos nele. VAMO! Vai, 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 vai. O House chega junto, o Ys mais à frente tentando achar o Titã. O Titã tem Flash purificar pra poder tentar sair de uma jogada. Mais à frente foi o Cataclisma. Caiu também o Calizador. O time da Red conseguiu sair. O Reset do Avenida pra poder recuar. Mas olha o Gauss pra trás pra poder fechar a saída. O Titã sem vida. Acaba sendo eliminado. O Betão vai tentando fazer o seu, mas o resto da Galones do time da Kabum vem pra cima da Red. Pra acabar com o jogo. Só sobrou o Betão. E tá lá. A Kabum vem pra fazer a boa. Inib voltou, V7. Mas agora é só garantir essa destruição e vir pro Nexus. O Inibidor vai descendo. O Betão ainda tenta fazer o seu. O escuro vai na ponte. Vai ganhando a eliminação. O time da Kabum. E pra poder passar nos nossos play-offs, tá lá. É Nexus no chão. E é... GG da Kabum! Mano, a barra é que a gente perdeu o seu em execução. Não, tudo bem. Mas o que vocês vão arrumar durante a semana. O que a gente quer falar pra vocês é pra vocês mesmos. Vocês tem campeonato ainda. É. A gente já veio sabendo disso. Hoje não foi a última chance. Vocês tem uma semana pra arrumar tudo. Vocês quiserem arrumar. Pra deixar de dormir, deixar de fazer puto parir. E agora vai a vir. É. Essa última semana pra semana é a melhor de ter. Eu já joguei no split inteiro. Eu tô muito feliz. Porque essa semana vai ser melhor ainda. E a gente ainda vai chegar e vai voltar mais forte, mano. Nunca é fácil com a gente. Não sou horrível. É sempre todos contra nós. Ah, e agora no final vocês jogaram, mano. Vocês acordaram. Agora que vocês jogaram. Tipo, a primeira vez que eu vi vocês solto. Na série inteira, mano. Lá nos 20.000 do segundo tempo. É. Sim. 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 Sim, sim, sim. Ali é que vocês começaram a jogar. E ali... Vocês continuaram assim. Com o jogo já perdido e vocês foram atrás e buscaram. A gente sempre foi desse jeito. Sim. É isso que tá faltando. Não adianta ficar se cobrando pelos erros que vocês cometeram. É. Vocês tem que arrumar. Só isso. Beleza? Uma semana pra vocês melhorarem pra caralho. Tem pau nos caras que vieram. É foda-se que a gente vai enfrentar. Se é bem, se é pura, se é afano. Você vai ter que jogar mais MD5. Foda-se. Vai fazer o caminho difícil e vai ganhar. Vai ser ganhando o salário. É cinco anos por ano. É cinco anos por ano. E aí A CIDADE NO BRASIL